Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje, trazendo a música Alfa e Ômega, tá? Deixa eu ver o nome da cantora aqui. Marine Frizin, acho que é assim que se pronuncia. Bom, é uma música em 6x8, tá? Não é nem fácil nem difícil, tá? Tem algumas coisas aqui, eu vou tentar facilitar para tentar ajudar vários níveis, né? Antes de continuar, eu já gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações do canal, ok? Vamos lá, então? A introdução em cima desses dois acordes. Lá maior e Mico Sol Sustenido, ok? Vai ser trabalhado em cima desse movimento. Tá, ó. Tá, vamos fazer devagar aqui. Talvez fazendo devagar, eu vou dar umas erradas aqui, tá bom? Mas vamos tentar pegar devagar, ó. Agora o baixo em Sol Sustenido, né? Aí vai pular de novo. Aí vai pular de novo. Tá, é um negócio meio difícil mesmo, tá? Tem que treinar bastante, porque, ó. Tá? Rápido é mais fácil, tá bom? Então, assim, a introdução é isso, tá? Eu vou fazer mais uma vez, ó. Tá, uma música tá em 6 por 8, é bom lembrar isso, né? Ok. Vamos tentar facilitar isso aqui antes de continuar o tutorial, tá? Você que tem mais dificuldade, que tá achando essa movimentação difícil, você pode fazer aqui, ó. Vou fazer devagar, ó. Tá, porque, ó. Na segunda vez, faz esse... Pra entrar, tá bom? Então, ó. Ok. Então, assim, pegamos a introdução, tá? Vai fazer duas vezes nessa sequência toda. Aí vem pra parte cantada. Aí vem pra parte cantada, tá? A parte cantada vai ficar exatamente igual a introdução, tá? Agora eu não sei se eu toco a forma fácil ou a forma difícil. Vamos tocar a forma fácil. Soberano e cantar e tocar vai ser difícil, hein? Vamos de novo. Não há outro como tu. Soberano e fiel. Soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e fiel. Reina sobre a terra e fiel. No céu. Vai cair num cinco e um quarto. Vai fazer assim, ó. Tá? Então, ó. Reina... Deixa eu achar o acorde aqui. Reina sobre a terra e fiel. Tá? É difícil mesmo, tá? Mas é só essa parte que é difícil. O resto é fácil, tá bom? Então, só pra recapitular, ó. Não há outro como tu. Soberano e fiel. Não há outro como tu. Soberano e... Reina sobre a terra e fiel. Reina sobre a terra e fiel. Si com quarta vai fazer assim, ó. Ok? Vamos continuar agora aqui que vai vir um monte de coisa aqui. Aí vai entrar Mi maior. Es o alfa. O ômega. Início e fim. Tá? Depois vai vir aqui Ré com... É... Si com Ré sostenido. Tá? Es o ar que eu respiro. Você pode fazer assim, tá? Tudo pra mim. Tu és. Lá. Depois faço o tênis menor. E o Si. Ok? Vamos repetir. Es o alfa. O ômega. Princípio e fim. Ok? Es o ar que eu respiro, tá? Tudo pra mim. Aí lá maior. Tu és. Jesus. Faço o tênis menor. Tu és. Jesus. Volta pra introdução. Ok? É... Vamos lá. Aí volta tudo de novo, tá? Só que aqui a segunda parte vai entrar um acorde diferente, né? É... Deixa eu voltar aqui. Eu não tô pegando a música hoje, tá? Tô tendo que ler a letra. Não há outro. Como. Tu. Soberana. Que até aqui tá igual, né? E fiel. Agora aqui que vai mudar, ó. Não há. É. Não há. O. Tu. Como. Ao invés de vir pra cá, vocês vão vir pra cá, ó. Tá? Então vai fazer, ó. Não há. Tu. Como. Isso aqui é um Dó sostenido menor, tá? Com sétima. Ok? É... Deixa eu ver o restante da letra. Reina. Aí fica normal, né? Sobre a terra e... Aí aquele si com quarto que eu mostrei. Céu. Ok? Aí vem. És o alfa. E o ômega. Princípio e fim. Ok? Mi. Si com ré sustenido. Tá? Agora aqui já começa a ficar mais interessante, né? Porque ela já não vai mais ficar igual a primeira parte, tá? Vai fazer. És o alfa. E o ômega. Princípio e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tá vendo aqui? Mi com sol sustenido, tá? Tu és. Lá maior. Jesus. Tu és. És. Fá sustenido menor. Jesus. Si. Agora vai ficar mais interessante ainda. És o alfa. Vai pra... Dó sustenido menor. És o alfa. E o ômega. Princípio e fim. Si com ré sustenido. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. No tudo aqui vai entrar um mico sol sustenido. Lá maior. Tu és. Jesus. Fá sustenido menor. Tu és. Si. Tá? Então ó. Se eu fosse contar o senha vai ficar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? É difícil mesmo. Falei que era fácil no começo. Mas acho que eu estava errado. Aí vem o solo. O solo. Vai rolar uma parada aqui. Ok? Vamos dar uma visualizada nesse solo então. A base do solo vai ser. Lá. Si. Dó sustenido menor. Fá sustenido menor. Mi. Dó sustenido menor. Si. Ok? Vamos contar os tempos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo. Aí vai cair em Lá. Ok? Essa parte caiu em Lá. Aí vai vir Alfa e Ômega. Vai ser aqui o Mi, tá? Alfa e Ômega. Princípio, início e fim. Fácil de menor. Tudo pra mim. Depois Lá maior. Tudo pra mim. Alfa e Ômega. Início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Rola uma parada aqui. Dá pra fazer aqui. Alfa e Ômega. Princípio e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Alfa e Ômega. Princípio e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Beleza? Aí daqui vai pro S, o Alfa e o Ômega, né? Mi, Alfa e Ômega. Princípio e fim. Si com o resto tenido. Vamos lá que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és. Jesus. Vamos lá. Alfa, Mi, Ômega. Princípio e fim. Tá? Si com o resto tenido. Eu respiro. No tudo. Você vai jogar um Mi com o S, o S, o S, o S. Tudo pra mim. Tu és. Jesus. Lá. Faz o resto menor. Si. Aí agora vai mudar de novo o Alfa. És o Alfa e o Ômega. É o Alfa e o Ômega. Princípio e fim. Dó, sostenido e menor. Si com o baixo e Ré sostenido. Respiro. Aí do tudo pra mim. Vocês jogam aqui o mixo sostenido. Tudo pra mim. Tu és. Lá maior. Jesus. Faz o menor. Tu és. G5. Entendeu? Aí vai... No finalzinho vai rolar um... Tu és. Jesus. Lá. Faz o turno menor. Si. Ok? Tchau. Tchau. Tchau.